Tratou-se de uma iniciativa extremamente interessante, em que há uma significativa participação de empresários portugueses, e a esse nível há que destacar o papel da Associação Industrial Portuguesa, que participa ativamente, articuladamente com a AICEP, na identificação de casos que sejam passíveis de se vir a traduzir em futuros negócios. O interesse dos empresários portugueses tem a ver, naturalmente, pelo facto de, bem recentemente, se terem verificado os significativos investimentos de empresas chinesas em Portugal e, evidentemente, isto os ter despertado para uma realidade que é, normalmente, pouco conhecida aqui. A China é um mercado em clara expansão, o crescimento económico da China é, por demais, evidente e, portanto, entende-se em Portugal que é possível fazer negócios com vantagens para ambas as partes. Bom, é muito evidente que tem, porque se atrai investidores de variedíssimas outras origens, se se trata de uma província em que há investimentos muito significativos, se trata de uma província que é bem conhecida pelo seu dinamismo, particularmente o dinamismo industrial e por um local particularmente privilegiado para a realização de feiras internacionais, é evidente que pode captar investimento de empresas portuguesas que entendam que é vantajoso produzir aí os seus produtos. Mas também o contrário também é válido, ou seja, também é muito importante considerar a província esta, a província de Gondong, como uma possível origem de investimentos em Portugal. Portanto, isto tem de ser visto sempre pelos dois lados, ou seja, nós temos de estar conscientes que precisamos de... é importante para algumas das nossas empresas de investirem no estrangeiro e produzir no estrangeiro, mas mais importante, ou tão importante pelo menos, é que empresas estrangeiras se fixem em Portugal e possam aqui criar riqueza e criar emprego, tal como é também muito importante, são muito importantes as trocas comerciais e a este nível a exportação de produtos portugueses para aquela área, sobretudo produtos de qualidade, em setores em que pode haver ali carência por um lado, ou por outro lado em que os produtos portugueses possam vir a ganhar cota de mercado em relação a outros países concorrentes, deve ser também bastante valorizada.